Acabou, os sacerdotes, provocadores de avivamento, agora adorava e queimava incenso aos deuses da Síria, queimando os próprios filhos no fogo, isto era inadmissível, era para Deus ter desistido, mas havia uma aliança, e esta aliança era baseada na graça, eles não merecem, mas eu fiz uma aliança, o rei Acás morre, a Bíblia diz que ele queimava filhos seus no fogo, e ele morre sem quebrar o coração, e o que Deus faz? Silêncio, no meio do silêncio, ele morre, e a Bíblia diz, capítulo 29, por favor, versículo 1, A Bíblia diz, que Ezequias, tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e dá o nome da sua mãe, o interessante, que eu acho aqui, é o poder de decisão, Ezequias dá uma lição para nós, ele cresceu, o pai reinou 16 anos, como ele começou a reinar com 25, partindo de um pressuposto mais próximo, 16 menos 25, ele era adolescente, ele cresceu em um lugar, que o pai proibiu ter culto a Deus, ele cresceu em um ambiente, que o pai, a família, todos adoravam, os deuses da Síria, ele cresceu em um ambiente, que tinha tudo para dar errado, ele cresceu em um ambiente, contrário a vontade de Deus, ele cresceu em um ambiente, vendo os seus irmãos, sendo queimados vivos, em sacrifício aos deuses da Síria, e o povo, mal acostumado, alegre, porque tinha alimento, porque tinha relação diplomática com a Síria, tinha proteção, estava tudo indo a poupa, porém, não tinha Deus, pode estar tudo bem, mas se não tiver avivamento, se não tiver Deus, e Deus não tiver prioridade, tinha tudo para dar errado, mas a Bíblia diz, na sequência você lê, que Ele assume o poder, e está escrito na sequência, que no primeiro ano do seu reinado, tinha tudo para dar certo, era só continuar o pai, o povo ia aplaudir, o povo ia ovacionar, porque estava tudo bem, Ele ia ser aplaudido de pé, se Ele só seguisse o que o pai seguiu, mas não, a Bíblia diz que no primeiro ano, no primeiro mês, quando Ele recebeu a faixa, vamos digamos assim, Ele disse, conjecturando, a coroa não vai trazer paz, o cargo não vai trazer paz, a única coisa é trazer a glória de Deus de volta para a Judé, no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, Ele abre a porta da casa de Deus, ele abre a porta da casa de Deus, tinha tudo para dar errado, diga para quem está do seu lado, o projeto de Deus, possa ser que olhem para você, e vejam que vai dar tudo errado, mas a graça faz a diferença, muitas vezes eu encontro alguém que olha para mim, e diz, eu não concordo, você, o que Deus fez na sua vida, tem gente mais bonitinho, mais limpinho, mais arrumado, eu não concordo, você não merecia, problema seu, é a graça, é pela graça, é pela graça, versículo 10, depois que ele pede para os sacerdotes se santificar, e santificar a glória de Deus, agora me tem vindo, olha o que é que ele diz, no contexto anterior, para a gente ganhar tempo, eu estou adiantando, ele diz, na reunião, chama os levitas, chama os sacerdotes, faz uma reunião em praça pública, e diz, os nossos pais erraram, fecharam a porta da casa de Deus, apagaram a lâmpada, não ofereceram o saco holocausto, não ofereceram o sacrifício, mas agora sou eu, e ele diz, agora me tem vindo ao coração, que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira, quando ele faz essa proposta, pergunta, no contexto você vai encontrar, ainda tem alguém na nossa linguagem, ainda tem levita, ainda tem sacerdote, que tem incenso, para queimar, no meio da multidão, como essa eu dou para imaginar, um levanta a mão, como se eu perguntasse aqui, quem tem incenso, hoje, não precisa mais um incenso, porque, nós já somos um cheiro de Cristo, para subir, mas se eu fosse perguntar, quem trouxe incenso, para chamar a atenção de Deus aqui? quando ele viu as mãos levantadas, ele teve coragem, e ele disse, filhos meus, vocês foram escolhidos para isso, não seja negligente, Carlos Júnior falou, não deixe de fazer aquilo, para que vocês foram chamados, e faça um bem feito, porque Deus chamou vocês, para oferecer sacrifício, e queimar incenso, aí tem uma turma, que disse, o problema foi esse, eu ainda tenho incenso em casa, para queimar, eu ainda tenho incenso na vida, eu achei interessante, que mesmo com a contrariedade, do antecessor a cais, mesmo correndo risco de vida, ainda tinha alguém, que não se dobrou a cais, eu aprendo uma lição, para nós aqui, nesses últimos dias, houve muita preocupação, da igreja, com quem ia à presidência, e com quem não ia, a nossa história, fala totalmente a diferente, a nossa história, demonstra como igreja, que independente, de quem suba, de quem desça, independente da crise, Deus sempre preserva, uma geração, que não se dobra, venha o que vier, ela está lá, para adorar, ela está lá, para adorar, ela está lá, vai dar certo, então vamos fazer o seguinte, vamos limpar a casa de Deus, e vamos tirar a imundícia, que o papai deixou, para a glória descer, tem que limpar, o avivamento, e a glória vindo, tem que tirar a impureza, e jogar fora, passar uma semana, tirando a imundícia, da casa de Deus, aí agora ele decide, vai doer, eu acho linda a coragem, desse rapaz, porque o povo, estava mal acostumado, o povo é povo, então o povo, subiu os montes, para adorar os altares, da Síria, o povo, levava os filhos, e queimava, aí ele disse, agora, vai doer, ou na mulher, ou no marido, no amigo, no filho, ou no parente, porque agora, nós vamos ter que subir, os montes, e aonde tiver, um altar, aos deuses da Síria, nós vamos quebrar, focar fogo, e levantar, um altar ao Deus, de nossos pais, isso era coragem, para um rapaz, recentemente no trono, só coisas de Deus, era confrontar, a tudo e a todos, mas eles subiram, e a Bíblia diz, quando encontrava um altar, doesse em quem doesse, se fosse aos deuses da Síria, eles quebravam, jogavam no fogo, e levantavam o altar a Deus, e Deus era adorado, só para você, sintonizar, olhe para quem está, eu sou lá, eu digo, você pode até não gostar, do barulho que eu faço, mas glória, para mim, é prioridade, avivamento, para mim, é prioridade, é prioridade, é prioridade, é prioridade, é prioridade, é prioridade,